Aqui é a luna, o Roque, Roque é um cachorro aí que praticamente tem bem pouco treinamento, bem muito novo, vai estar o Thor e o Zamoé e aqui está o Sadam, atrás, dois cães optaram pela direita, dois cães foram pela esquerda, Thor e Luma na esquerda, Sadam e Roque na direita, hoje está um vento louco aqui em Rondônia, dá frio, em alguns lugares choveu e aqui infelizmente choveu não, Ei, Sadam! Ui! Ui! Deixa eles entenderem o que elas tem que fazer Tem que recolher esse rebanho aqui Estou andando atrás, não está dando não, atrás Estou andando atrás E aí, 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 olha aí Rocky, get back, Rocky Good boy Hey, hey Mas hoje está incrível, esse vento aqui está deixando a criação toda assustada O cavalo estava assustado, a criação estava assustada Estou assustada com o Thiago, está a pé lá Estou assustada Estou assustada Stay there, stay there Cuidado No Notar Pegu Magic Vem deixar o gado, os cachorros pensarem Deradu